Meu nome é Agnaldo Aparecido Dias, sou aqui da região de Ribeirão Corrente e eu produzo 42 mil pés de café em 15,3 hectares. Bionematicida Quartos, da FMC, eu já uso ele há 3 anos e eu estou muito contente, tanto é que a prova está aí, para quem quiser ver. Vem aumentando mais a minha safra e eu colhi muito o ano passado, ainda recuperou muito rápido a minha lavoura e vai dar café de novo. A colheita mecanizada não deixa de estragar a lavoura um pouco e ele recupera em folha, em cor, ele ajuda muito, dá uma alavancada muito boa. Eu colhi 500 sacos em 2017, em 2018 passou para 650, em 2019 passou para 966 e agora em 2020 eu acredito que vai ter uns 450, 500 sacos de novo. Tipo uma injeção na aveia, parece que ela solta muita folha, a cor do café fica bonito e enchimento de grão ajuda muito, pegamento de florada, melhora muito bem a grana do café. Nossa, você pode ver, pode erguer aqui que não tem chumbinho no chão, não aborta, os grãos também ficam maiores, é um produto muito bom. A aplicação dele é muito fácil de fazer, porque eu já aplico o fungicida na raiz do café. Você ganha tempo, você ganha a sua mão de obra, você ganha o dízio que você aplica junto, não atrapalha em nada. Na mesma bomba, dissolve bem na água, não entope bico, muito bom de aplicar mesmo, tranquilo. É visível antes de aplicar e depois que você aplica, você pode esperar uns 20 dias, 15 dias, já é visível. Você já vê na folha, você já vê o resultado do quartzo. Eu faço 100% em área total e continuo fazendo em área total. Se o outro cafeicultor tiver o mesmo problema que eu tenho com o nematóide, eu indico sim fazer área total. O custo-benefício do quartzo é muito bom. Eu acredito que o seu produto biológico, eu acho que não faz tanto mal assim pra gente, né? Como em aplicação, em conduzir o produto. Ele não é químico. Pro café também, acredito que seja, né? Quanto menos química no café, melhor, né? Se é um produto biológico, melhora a bebida do café. Fica muito bom pro consumidor também. Fica muito bom pro consumidor também.